Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado. E hoje eu trago aqui algumas fragrâncias, ban espreche da casa, boticário, que eu dou valor àquele tipo de fragrância que poderiam estar em outras linhas da casa ou boticário. Recentemente eu fiz essa brincadeira com a Natura e hoje eu trouxe do Boticário. Se você não assistiu ainda da Natura, volta um pouquinho, volta um pouquinho que vocês vão gostar de saber a minha opinião sobre algumas fragrâncias da casa Natura. Mas é claro que não é nenhuma regra, é o gosto pessoal da Léo aqui, das fragrâncias que ela conhece. Mas se você aí do outro lado conhece algum ou outro que poderiam se encaixar também na vibe desse vídeo, pode deixar para mim aqui nos comentários e também digo aqui, você pode concordar ou discordar também das que eu trouxe para cá. Tudo é muito aceito, que vai estar valendo esta parceria. E não esqueça também, meu povo, de deixar o like nos vídeos da Léo. Você que assiste, que me acompanha ou que cai de paraquedas aqui apenas para colher alguma informação, deixe o like, deixe o like que é uma forma de você contribuir com o canal aqui da Amiga para que o YouTube entenda que o vídeo tem qualidade, tem entretenimento e possa recomendar para outras pessoas. E assim ajuda o canal aqui a crescer um pouquinho, beleza? Deixe o like, não custa nada, não dói o dedo e ajuda tanto a amiga aqui do lado de cá. Então, bora lá pessoal, bora lá participar também deixando o like e vamos às fragrâncias. Vamos falar de coisa cheirosa, gostosa e perfumada. Então, bora lá meu povo, bora lá porque eu começo com ameixa negra. O que que é isso, meu povo? Esse spray é tudo de bom. Que delícia, que delícia. Eu não sou uma pessoa que sou muito chegada a fragrâncias doces, mas tem umas que eu me rendo, que eu me rendo e uso com muito prazer. E ameixa negra é uma maravilha. É uma fragrância deliciosa, suculenta, traz o duçor, traz um lado especiado, que eu sinto aqui umas especiarias mornas, gostosas. É aquele tipo de fragrância que eu super indico para outono e inverno. Ele é fantástico, fantástico. E ameixa negra está classificado como um floral frutado gourmand feminino. E ele traz mesmo esse jeitinho assim gostoso, sabe? Apetitoso, que dá água na boca. Uma suculência que deixa essa sensação de água na boca. Que traz de topo ameixa, flor de ameixa e pimenta branca. É a especiaria que a gente sente logo ao borrifar. Essas frutas suculentas, como é a flor de ameixa, que traz uma floralidade delicadinha, mas especiada, temperadinha pela pimenta. E na nossa decoração tem ameixa também. A ameixa está presente também junto com as flores no seu corpo floral. De peônia, tem abagas vermelhas, jasmim, sambaque e lótus. Então, aqui a peônia, a delicadeza da peônia, a luminosidade do jasmim, o lado aquático com toquezinho verde do lótus. Todo mundo aqui na suculência da ameixa e da bagas vermelhas. É um corpo floral branco, mas que traz todo esse lado suculento e adocicado das frutas. Da ameixa que está lá no começo, que vem para o corpo, da bagas vermelhas, maravilhoso e tudo naquele temperinho da pimenta. Uma fragrância deliciosa, adocicada, cremosa, suculenta, que é uma delícia. E no fundo tem o quê? Tem baunilha de badadascar, tem almíscar, tem a violeta, tem o cedro e tem heliotrópio. Todo esse dulçor, dessa floralidade branca, com a suculência das frutas, aí chega a violeta, chega o musk para dar uma balanceada nisso tudo, mas tem a violeta e tem o heliotrópio, que traz um atalcado para essa fragrância, que deixa essa fragrância com aquela característica gostosa, com aquela sensação gostosa de friozinho, de outono e inverno. É uma fragrância deliciosa, que ao meu ver, ela poderia estar no mínimo, no mínimo, na linha Egeo ou no Gramour. Aquela, ela tem, sabe, uma construção que cairia bem, ao meu olfato, na linha Egeo e também na linha Glamour. Tem qualidade para isso. Concordam ou discordam? Aqui é só uma brincadeira para elevar a fragrância e reconhecer a qualidade das fragrâncias expresses do bote. Você concorda? Hum, ou em qual linha você acha que ela deveria estar? Beleza? Vai deixando aí, vai deixando. E uma próxima que eu trago aqui é o flor de ameixa. Já que estamos falando de ameixa, vamos para a flor de ameixa. Aqui é o oposto, não é não? Aqui já faz uma vibe. Limpa. Banho tomado. Deliciosa. Cheiro de shampoo. Cheiro de sabonete branco. Ô delícia! De fragrância, de fragrância. Essa eu conheci há pouco tempo. Maravilhosa. Maravilhosa. Um tipo de fragrância que te envolve, mas não é nada bobinha. Ela marca território. Ela ocupa espaço. Ela é glamurosa, sim. É aquela fragrância que traz sofisticação. Aquela sensação de banho tomado. E um conforto delicioso para a pele e para o olfato. É um floral frutado que traz de topo a ameixa, a flor de laranjeira, a bergamota, notas verdes e frutas vermelhas. Ela abre frutada, sim. Muito suculenta. E tem a flor de laranjeira que já traz esse ar de produto de limpeza. Aquele cheirinho gostoso de banho. Que quando sai, assim, tá no banheiro. Cheiro de sabonete, de shampoo. De tudo que usamos. É aquele cheirinho que já na saída, já mostra pra que veio. No coração tem a flor de ameixa, tem o lírio do vale, tem a rosa, búlgara, o jasmin, a gardênia e o cravo. É um corpo floral que traz aquela sensação de pegada da floralidade um pouco datada. Que nos leva àquela sensação de fragrância datada. Que leva ao cheiro de banho tomado. Aquele tipo de sabonete artesanal. Aquele cheirinho de autocuidado de banho tomado. De jeito que se ama. Em qual linha ela poderia estar, hein? Na linha plerata? Hã? Hum, acho que ficaria bem, né não? E você, concorda comigo? Hã? Se concorda, deixa aqui. E se discorda, também. Porque tá valendo. E uma outra que eu trago aqui, meu povo. Que é uma maravilha também de fragrância. É a rosê. Também da linha Nativa Spa. Que que é isso aqui, meu povo? Oh, coisa boba. Oh, maravilha. Ó. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Ela está classificada como um chipre floral feminino. Que traz as notas de topo de rosa damascena e bergamota. Rosa já na saída. Que delícia. Que delícia. Com a suculência da bergamota. Hum, uma maravilha. No corpo, rosa bourbon, rosa branca e ladam. É um corpo floral aqui. A base de rosas, sim. Um misto de rosas damascena e rosas brancas. E que nos garante elegância e aquele cheirinho de autocuidado. Que também tá aqui com o lábano. Traz um ar de mistério, sabe? Aquele misto floral, frutado. Mas também com um ladozinho misterioso. E que tem no fundo rosa, rubiginosa. Rosas, vermelhas, musgo de carvalho e patchouli. Essa fragrância, ela é toda rosa. Ela abre com uma rosa mais fresca, mais frutada. Vai pra uma rosa mais misteriosa. E uma base com uma rosa, mas mais ali. Lado úmido, lado terra, lado raiz. Pelas notas amadeiradas e pelo musgo de carvalho. Que garante esse ar de terra. Terra molhada. Madeira molhada. Uma rosa. Talvez depois de uma boa chuva. Talvez. Talvez. É uma fragrância deliciosa. Deliciosa. De sentir uma fragrância muito gostosa. Que traz elegância. Que traz sofisticação. É uma fragrância que poderia estar na linha Gramour. Eu vejo ela na linha Gramour. É um tipo de fragrância que nos envolve. Nos encanta. Nos traz conforto. Nos abraça. E nos deixa elegantemente perfumada. E com um excelente desempenho. Vale a pena. Vale a pena. É aquele tipo de express. O que a gente usa? E as pessoas pensam. Nossa. Que perfume chique. Ah. Pode ser importado, hein? Ah. O olfato alheio. Passa. Passa sim. Ela é maravilhosa. E. Bora lá. Bora lá da sequência aqui. Que. A nossa. Brincadeira. Tá. Que tá. Que tá. Boa. E agora. Eu trago aqui. Uma fragrância da linha. Dream. Eu não sei se ainda tá no catálogo. Ou se foi descontinuada. Parece que eu ouvi alguma coisa que ia ser descontinuada. A linha toda. Mas essa é a Dream. É uma fragrância adocicada também. Mas que me encantou. Não são todas as fragrâncias adocicadas que me encantam. Mas essa aqui me encantou. E olha como tá já até bem usadinha. Porque ela é gostosinha. Ela é deliciosa. E. Amor no ar. Está classificado como um floral amadeirado. Almo escarado. De 2017. Essa daqui já tem aí seus seis aninhos. Então. Bora lá. Porque ela traz de topo o cassis. O limão. A maçã. Laranja. Bergamota. E mandarina. Que saída frutada, suculenta, adocicada. E que ao mesmo tempo traz um toque de frescor. E no coração tem mais fruta. Tem ameixa. Tem pêssego. Tem rosa. Tem flor de tíria. Frésia. E lótus. É um corpo floral branco. Limpo. Mas que traz todo esse lado frutado, suculento. De todo esse, digamos uma salada de fruta. Bem tropical. Bem suculenta. E bem adocicada. E que traz também um lado atalcado para essa fragrância. Esse lado da ameixa, suculência da ameixa, com o pêssego, traz um toque atalcado para esta fragrância. E que no fundo temos baunilha, sândalo, almíscar e âmbar. Uma base confortável pelo sândalo. Confortável pelo almíscar. Que garante aqui uma balanceada nessas notas, adocicada e suculenta. Que garante elegância para essa fragrância. E também tem aqui todo o conforto do âmbar. É uma fragrância frutada sim. Traz um lado amadeirado. Traz o musk também, que faz um diferencial. Mas é uma fragrância floral ao meu olfato. Frutada de um extremo conforto. Que te abraça. E ela poderia estar na linha Egeo. Com toda a classe que ela tem e merecimento. Eu colocaria ela na linha Egeo. Tranquilo, tranquilo. E seria um grande sucesso. Assim como ela foi na linha Dreams. Tá sendo, né? Porque ainda acho aí pelo mercado. Se é que realmente ela foi descontinuada. Porque eu não tenho certeza. Tô ausente dos catálogos. Mas amor no ar. É tudo de bom. Maravilhoso. Poderia ser um Egeo. Com toda certeza. E por último, não menos importante. Aqui temos um da linha Cuide-se Bem. Que é maravilhoso. Perfeitinho. O Beijinho Kiss. Ô, fragrância gostosa. Muita gente foi... Quando foi lançada, pensou. Ai, beijinho. Ai, deve ser o docinho. Deve lembrar ao doce beijinho, né? Mas aqui nós temos um floral. Um floral muito gostoso. Que ele é classificado mesmo como um floral feminino. Mas é mais floral do que adocicado. E não lembra o docinho lá. O Beijinho Docinho. Não lembra. Não tem nada a ver, né? Foi só uma, digamos, alusão no nome. E traz de topo, frutas tropicais, ameixa e pimenta preta. Traz uma saída mesmo frutada, suculenta. E com esse toque especiado da pimenta preta. Tem o coração jasmin, lírio do vale e notas verdes. Aqui que diferenciou. Aqui que a gente pensa assim, beijinho. Que beijinho que tem aqui. Um beijinho do beija-flor. Porque aqui nós temos um corpo floral com nuances verdes do lírio do vale. Com outras notas verdes. E temos aqui todo o brilho radiante do jasmin. Fragrância, um floral aquático com nuances verdes, adocicado por todas as frutas da saída. Com aquele frescor especiado da pimenta. Uma fragrância maravilhosa. Que ao meu olfato me encantou bastante. E essa eu só adquiri quando eu ouvi alguém falando. Não tem nada a ver com o beijinho doce. Eu falei, então agora eu quero. Agora eu quero. E fui atrás. E que maravilha de fragrância ao meu olfato. E traz uma base de baunilha, âmbar, almíscar, sândalo, cedro e musgo de carvalho. É um floral branco. Uma fragrância frutada. Com toque amadeirado, almiscarado e talcado. É uma fragrância encantadora. Aqui tem uma fragrância de extremo conforto e elegância. Que delícia de fragrância. Muito gostosa de sentir. Uma fragrância espetacular. E essa com certeza eu também colocaria na linha Gramour. Porque traz esse lado floral dela. Traz elegância. Traz sofisticação. Traz esse toque atalcado e temperadinho também pela pimenta. Que caberia perfeitamente no frasco da Gramour. Uma fragrância sofisticada. Que garante elegância e uma perfumação perfeita. Muito me encantou. Beijinho quis. Então pessoal, esse foi o vídeo. Mais uma brincadeira. Para engrandecer e enaltecer as fragrâncias dos bans prestes de Oboticário. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like para ajudar a amiga do lado de cá. E deixa aí nos comentários também se você concorda ou discorda comigo. E coloca também aí nos comentários mais algumas que vocês conhecem. Que poderiam se encaixar também nesse vídeo. Beijo no coração. Gratidão por assistir. E até o próximo vídeo.